Agora eu vou fazer uma apresentação mais breve e a gente passa para os debates. O meu objetivo aqui é não só fazer uma costura, não vou fazer, na verdade, uma costura entre as apresentações, mas vou destacar a questão das desigualdades sociais e o lugar das desigualdades sociais na questão da sustentabilidade urbana. A premissa dessa rápida apresentação que eu vou fazer é moral, mas também é lógica. Não é possível fazer o desenvolvimento sustentável de cidades sem enfrentar a questão das desigualdades sociais e urbanas presentes nessas cidades, em especial em nossas cidades, considerando as intensas desigualdades sociais que a gente tem de maneira multidimensional. Não só intensas desigualdades, mas desigualdades de vários tipos superpostas. E o que eu vou apresentar aqui é um pouco uma defesa de uma agenda para entender melhor a forma como essas desigualdades são produzidas e produzidas nos nossos contextos urbanos. Isso aqui é a cidade de São Paulo, só para dar uma antítese, talvez, da urbanização apresentada pela Ana Cláudia no começo da apresentação. E eu retorno, relembro o meu ponto de partida inicial, quando eu abri a mesa, dizendo que cidades combinam e implicam em pesquisa básica, pesquisa aplicada, na promoção de políticas públicas e na pesquisa sobre tais políticas públicas. E essas coisas são indissociáveis. Não é possível fazer essas coisas sem uma, fazer uma sem a outra. E, na verdade, parte da graça está nisso. Parte da graça está no fato de que esses campos de conhecimento se alimentam entre si e produzem um diálogo criativo que é importante a gente entender. Então, vou sugerir que, ao menos cinco dimensões são importantes a gente considerar para essa agenda urbana, de pesquisa urbana recente. O primeiro desses pontos é a pobreza. Discussão sobre pobreza urbana. É um tema com intensa, densa produção, no caso brasileiro, internacional também, sobre níveis de pobreza e seus condicionantes, mas quase sempre com um viés comportamental, viés sobre o comportamento dos pobres, e o viés sobre os atributos individuais das pessoas em situação de pobreza. É rara a produção sobre as relações da pobreza com o mercado e com as saídas da pobreza com o mercado, com a sociabilidade que os pobres, que cerca a vida das pessoas, com as organizações e as políticas públicas, a maneira como as políticas públicas intervêm e de diversos tipos intervêm e influenciam a pobreza, e especialmente os mecanismos de produção da pobreza. O debate recente é um debate muito rico, muito informado, mas principalmente está associado com as correlações entre pobreza e certos estados, e não os mecanismos, para entender os mecanismos que fazem com que essa pobreza se reproduza. O segundo grande tema é a precariedade habitacional e urbana. A Rosana já tocou nesse tema com muito mais detalhe do que eu. Aqui também acumulamos um conhecimento muito grande sobre o fenômeno no Brasil e a caracterização do fenômeno e as suas soluções. Na verdade, o Brasil é uma referência internacional nas políticas de enfrentamento à precariedade habitacional. Pesquisadores da Índia, por exemplo, invejam a nossa experiência recente. Mas precisamos entender melhor a diversidade das condições de precariedade para conseguir customizar políticas mais diversificadas e aderentes às situações locais. Aqui eu vou muito na linha do que a Rosana apresentou. Então, isso aqui é uma favela em São Paulo, não no Rio de Janeiro, mas podia ser uma favela carioca. Mas a pergunta é se isso se assemelha a isso. Quais são as diferenças entre a foto anterior e essa? E quais são as diferenças entre essas duas situações de pobreza, urbana e precariedade, e essas aqui? São muito na linha do que a Rosana tinha dito. Temos condições ambientais, urbanas, sociais, que são muito diversas e estão dentro desse pacote que chamamos de precariedade, e elas pedem soluções diferentes, e temos que entender melhor como é que isso se produz e reproduz. Também, o terceiro grande tema para a discussão sobre as desigualdades e a reprodução das desigualdades e as cidades diz respeito às desigualdades sociais, gênero, raça e outras dimensões, sejam categoriais, identitárias. Também acumulamos aqui um conhecimento muito grande sobre a distribuição das desigualdades entre si e a sua regularidade, como negros e brancos, os homens e mulheres estão submetidos a condições desiguais, e alguma coisa entendemos da cumulatividade, mas entendemos ainda muito pouco sobre os mecanismos de interseccionalidade e de influência mútua sobre essas dimensões de desigualdade e sobre os mecanismos de reprodução dessas desigualdades sociais. E combater as desigualdades sociais depende de conseguir entender esses mecanismos para poder neutralizá-los. Vou dar um exemplo para concretizar um pouco mais isso. Isso aqui é de uma pesquisa minha, que já tem um certo tempo, sobre sociabilidade e pobreza. Então, isso aqui é uma comparação das redes sociais de duas mulheres, a da esquerda, uma mulher pobre, e a da direita, uma mulher de classe média. A rede social não é o Twitter e o Facebook, é o contexto de sociabilidade que essa pessoa se insere a partir de uma metodologia de análise de redes sociais. Então, isso é o contexto de sociabilidade dessas pessoas. E podemos ver que são redes médias, porque eu medi uma quantidade muito grande de redes de pessoas pobres e de classe média, e essas são características médias para compararmos. E a da direita, vocês podem ver que a rede de uma mulher de classe média, e mulher em dois casos, também para segurar o gênero, a rede da direita é muito maior, muito mais complexa na sua estrutura, e muito mais variada, que é uma informação que não está apresentada no sociograma, mas muito mais variada em termos de sociabilidade. Isso tem a ver com a quantidade de informação e o tipo de informação que circula e que chega a essas pessoas. Então, isso são dimensões que reproduzem desigualdades também. A utilização do espaço também é uma dimensão importante. Aqui também tem uma outra repetição de slide anterior, mas eu queria chamar a atenção, essa foto é uma foto muito famosa, do Tuca Vieira, Paraisópolis, em São Paulo, mostra sempre a desigualdade entre o lado direito e o lado esquerdo da foto, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que as pessoas normalmente não prestam atenção. O lado direito é cheio de amenidade, certo? A gente sabe que ele tem lá uma quadra de tênis, uma outra coisa poliesportiva, um monte de piscinas individualizadas, etc. Do lado esquerdo a gente tem uma coisa densa, é a favela de Paraisópolis, etc. Mas vocês já tentaram descobrir as pessoas, fizeram o exercício onde está o Wally nessa foto? Você não consegue encontrar uma única pessoa usando essa infraestrutura de lazer toda do lado direito da foto. E o lado esquerdo, você encontra, se a gente pudesse fazer o Zoom, diversos momentos, diversos locais de concentração, de sociabilidade, propriamente. Então, o uso do espaço varia, e o uso das amenidades e das coisas que estão presentes no espaço varia, segundo o grupo social, e isso é uma coisa que também ajuda a reproduzir e a transformar a desigualdade. O quarto, a quarta agenda, o quarto elemento da agenda é a discussão sobre acesso a políticas e serviços. Também aqui conhecemos muito, no caso brasileiro, passamos a conhecer, temos aumentado o nosso conhecimento sobre o funcionamento das infraestruturas e das políticas e as trajetórias de acesso, mas muito menos sobre os mecanismos que atrapalham, que evitam o acesso e que mantêm qualidades desiguais. A gente, no caso brasileiro, avançou muito nos indicadores de acesso, na equalização dos indicadores de acesso a políticas básicas de infraestrutura e políticas sociais, mas reproduzindo dimensões muito fortes de qualidade dos serviços, com grandes desigualdades na qualidade dos serviços. Falta entender melhor como a implementação das políticas leva, de alguma forma, a qualidades diferenciadas ou evita que certas, ou mantém certos bolsões fora dos serviços. A gente tem aqui as curvas, só para dar um exemplo sobre isso, as curvas de cobertura da energia elétrica e de abastecimento da água em azul e vermelho, a gente pode ver que elas crescem muito fortemente na direção da universalização, a água dá uma horizontalizada lá em cima, então, uma síntota horizontal, que está associada com o fato de que lá, aquilo lá que falta para universalizar está associado com precariedade urbana. Para conseguir chegar na universalização ali, você tem que resolver não só a água, mas tem que resolver outros problemas que impedem que a água chegue. E, no caso do esgoto, a gente tem uma estabilização, um crescimento muito mais baixo em um patamar, e uma estabilidade recente em um patamar muito, muito mais baixo. Isso aí, ainda não estou nem falando sobre tratamento de esgoto, você está falando sobre a existência do serviço, e isso está associado com a existência de precariedade urbana muito forte em diversos locais do Brasil. Então, não basta resolver ou pensar especificamente no serviço e na expansão do serviço, tem que pensar também nas condições urbanas onde esse serviço está inserido. Eu acho que a gente tem pensado pouco sobre isso. E, por fim, a segregação urbana. Os padrões de segregação das cidades, a gente conhece bastante os padrões de segregação das nossas cidades, isso tem a ver com os padrões de desigualdade de acesso que o Ronaldo estava chamando a atenção há pouco, o fato de que tem pessoas que conseguem chegar em meia hora no trabalho, tem pessoas que demoram duas horas e meia para chegar. A gente conhece esses padrões, mas a gente conhece bem pouco esses padrões, a conexão dos padrões de segregação com outras dimensões, inclusive com as dimensões que eu citei anteriormente, com a acessibilidade, com os projetos urbanos e como as intervenções do poder público e as leis de uso e ocupação do solo e o controle sobre o uso e ocupação do solo reproduzem esses padrões, isso tem grandes consequências no caso brasileiro. Alguns exemplos bem rapidinhos, só para visuais, para a gente exemplificar isso. Isso é a segregação por classe social em 2010, em São Paulo, esses dois mapas. À esquerda, a gente tem um mapa temático dos profissionais de nível alto, não vou pular aqui as questões metodológicas envolvidas por razões óbvias, e do lado direito a gente tem os manuais qualificados, os trabalhadores de manuais qualificados. Quanto mais escura a área, maior a presença relativa daquele grupo. A gente pode ver que esses dois mapas são quase um espelho do outro. onde tem muitos profissionais de nível alto, tem bem poucos manuais qualificados e vice-versa. Isso denota um padrão de segregação na escala da metrópole. A gente está falando sobre uma área, estou falando de uma área desse mapa, envolve leste-oeste, 40 quilômetros. É uma coisa muito, muito grande, uma distância muito grande. E é um padrão que é um padrão de macro-segregação muito forte, especialmente associado às classes altas. Especialmente, se a gente fizer indicadores de segregação, não vou passar pelos números, mas são as classes sociais descendo dos empregadores até os trabalhadores de manuais sem qualificação, em cima e embaixo. Então, quanto mais para baixo, mais embaixo na estrutura social. e quanto mais para cima, maior a segregação. Então, quem é mais segregado são os ricos, são as elites, são os grupos de maior renda. E essa segregação é uma segregação organizada através de um padrão que é um padrão de evitação, como a gente viu naqueles mapas anteriores. Onde tem um, não tem o outro. Se a gente observar, se eu tenho os dados quantitativos aqui que eu vou pular, de um grupo com o outro, a gente vê que a gente poderia mostrar que quanto mais diferente um grupo é do outro, mais segregado ele é. Então, tem um padrão que é um padrão realmente de evitação social que está presente nessas cidades. Vou pular isso aqui, porque a gente não... E só mostrar o máximo desse padrão, que é o padrão de auto-isolamento das classes altas, das elites nos condomínios fechados. A gente tem aqui à direita, isso não é Beverly Hills, nem em algum lugar, sabe-se lá onde. À direita, isso é Alphaville, em São Paulo, que é um complexo, na verdade, de condomínios, bastante heterogêneo internamente, na verdade, bem grande e bastante heterogêneo, mas que tem a ideia do auto-isolamento como o centro da sua filosofia, digamos assim. E, para mim, o exemplo máximo dessa coisa é essa foto aqui à direita, à esquerda, que é uma foto do centro comercial de Alphaville, onde você consegue observar o único, acho, exemplo de banco de praça individual do mundo. O banco de praça é uma instituição produzida para o encontro das pessoas, mas a ideia do auto-isolamento é tão forte que eles inventaram essa inovação do banco de praça para uma pessoa. E esse padrão de isolamento é muito forte, como eu disse, entre as elites, e se a gente cruza classe com raça, ele fica ainda mais forte. Então, mesmo as pessoas que se autodenominaram autodenominaram como negras no censo e são classificadas pelas suas atividades profissionais e renda e escolaridade como profissionais de nível alto, então, você pegar profissionais de nível alto brancos e profissionais de nível alto negros e localizá-los no espaço, você vê que tem o resultado desses dois mapas. Então, eles têm um padrão de evitação mesmo, apesar das elites sejam as mais segregadas e ter um padrão de evitação, esse padrão de evitação, na verdade, superpõe classe com raça. E mesmo as pessoas que são de elite, sejam brancas e negras, elas não moram juntas no espaço. Isso tem efeitos muito fortes, os padrões de segregação têm efeitos muito fortes sobre muitas coisas, sobre a sociabilidade, sobre a reprodução social, na verdade, da vida urbana, mas têm efeitos sobre riscos. Então, eu acabo aqui com uma referência também, vai aparecer uma outra foto que também é idêntica, por acaso, a uma foto que a Rosana apresentou, ao desastre do litoral norte de São Paulo, agora no último verão, e a gente pode ver nessas duas fotos que a foto, isso é a barra do sair, a gente pode ver que na foto à direita, que é a foto depois dos deslizamentos, a gente pode ver a localização dos deslizamentos lá em cima da foto, e ver que eles são relativamente longe, estão localizados relativamente longe da área urbanizada, eles estão distantes da mancha urbana propriamente. Sugerindo que realmente isso aqui foi uma coisa muito mais, na sua origem, um evento climático, digamos assim, uma dimensão que é uma dimensão que não foi produzida como no caso das favelas do Rio de Janeiro, em que a pessoa cava o morro em cima da sua casa e o morro cai em cima dela, nesse caso, foi uma coisa localizada muito na mata, propriamente. Mas, quando você chega perto dos lugares que sofreram os efeitos disso, são as áreas periféricas dessas regiões. E quem faz esse, quem opera esse mecanismo é a segregação residencial, fazendo com que os moradores mais pobres estejam próximos da área que vai ser inundada. E aí a questão que fica é que é feito sobre a vida urbana e soma as dimensões anteriores das desigualdades e da pobreza, esse padrão espacial produz. É isso. Obrigado. Bom, gente, agora a gente tem ainda, como todos foram muito disciplinados, temos ainda 35 minutos. Pode? Por favor. Obrigada. Bom, eu quero agradecer, eu sou Helena, São Paulo, me senti emocionada toda vez que eu vejo aquelas imagens do Morumbi, com aquele tipo de vida e a comunidade ali do entorno, onde mora muito mais gente, e aquela tua imagem de quadras de tênis, uma piscina por andar, e eles têm só uma quadra lá, de futebol. Então, é só quem vive lá é quem consegue realmente. Agora, o que eu queria trazer, agradecer a vocês quatro, mas pensando, o diagnóstico está corretíssimo. Agora, como é que nós damos um novo passo? Eu vejo, pode ser que eu esteja errado, eu sou a velhinha de Taubaté mesmo, que eu ainda acho que dá para mudar. Tem um conselhão acontecendo de novo, o Conselho do Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. O Conselhão, inclusive o presidente Lula, quando fez a abertura, ele colocou projetos para o Brasil que saíram de recomendações do Conselhão. Então, o PAC é do Conselhão, Minha Casa Minha Vida. Então, que tal a gente usar e levar propostas? Então, qual que seria, como é que a academia poderia propor, eu sei que é um número gigante, 256 pessoas não é mais conselho, é aglomeração, está certo? Mas eu vejo ainda alguma esperança de se levar uma proposta. mas nós teríamos que ter um conjunto pensando que não precisa estar lá no Conselhão, mas chegar depois para pessoas e encaminhar. Como também o outro conselho que me preocupa, que vai escrever o PPA, que é o da ministra Tebet, também eu vejo que a gente... Então, eu não sei se é o otimismo da velhice de achar que ainda dá, porque a gente que tem neto grande e neto pequeno quer ver que o Brasil ainda tem condição. E eu queria agradecer também, trazer aqui os dados da Amazônia, eu acho que isso também era uma coisa, viu, que a gente, Maria, teria que elaborar dentro da academia, porque eu não conhecia das cidades, como que já eram feitas cidades ou vilas, ou o que seja, exatamente aquilo, eu acho que pouca gente conhece. Eu acho que a gente tem que cacarejar mais para mostrar como é que o Brasil poderia realmente agradecer. Em teu nome, Eduardo, eu agradeço a todos. Falei demais. Obrigada. Muito bom ouvir quatro exposições tão relevantes. Eu queria fazer breves comentários. Eu acho que eu vou começar falando sobre a exposição do Ronaldo, que você chamou muita atenção, que é possível ter problema de gerenciamento. Eu suspeito que esse gerenciamento vai muito além da noção usual de gerenciamento, que, por exemplo, a questão do respeito ao ciclista. Eu acho que a gente caminhou, possivelmente, em consequência da pandemia, para uma involução de civilização e sociabilidade, porque tem o problema também da falta de respeito dos ciclistas aos pedestres. Eu acho que, numa situação de emergência, a gente abriu mão de certas regras de convivência e, agora, ficamos nesse ponto, ainda não retomamos um esforço de civilidade. Mas isso é só uma coisa lateral. Eu queria chamar a atenção, era para a observação que eu gostei muito, que a Rosana chamou muita atenção para a importância da área acadêmica, que é onde eu estou também. E eu acho que uma das coisas que é muito bom ouvir vocês é porque vocês são ilhas de excelência. Porque, falando do ponto de vista de interdisciplinaridade, por exemplo, existe muito pouco entre nós. E, segundo, para falar agora só das ciências sociais, que é onde eu estou, eu acho que a gente tem uma quantidade de projetos artesanais e muito poucos grandes projetos. Isso torna muito difícil criar externalidades de conhecimento. e nós falamos muito que o governo está fazendo errado, mas eu acho que aí nós somos cúmplices, porque muito da política, das agências de fomento, somos nós que estamos lá dentro, que avaliamos, que fazemos. E uma coisa que me choca, por exemplo, é ver o diretor de pesquisa no que diz respeito às ciências sociais. A quantidade de projetos que tem um líder e um pobre seguidor é enorme, porque a gente estimula projetos fragmentados, tanto nós como as agências de fomento, valorizamos as posições de liderança, quando liderar é bom, claro, mas a quantidade de, a riqueza da liderança depende dos seguidores. Se não tem gente no network, e eu acho que aí nós estamos falhando. Então, eu gostaria, como Helena, de pensar como é que a gente afeta o conselho, mas o conselho é muito grande. Eu estou pensando agora nós, cientistas sociais, nós, cientistas em geral, como que a gente pode fazer para mudar essa lógica dos projetos fragmentados, da falta de interdisciplinaridade e da falta de comparatividade, que é uma outra coisa muito séria no caso das ciências sociais, pelo menos. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou da Bahia, sou também otimista, como Helena, não sei se é por causa da idade, eu sou muito mais velho do que ela, provavelmente, mas continuo otimista. E acho que essa reunião toda, a reunião magna, tem sido excelente para mim, é a primeira vez que estou participando. Eu acho que essa situação de como transformar isso tudo em políticas públicas, eu acho que não é muito simples, é difícil. A experiência que a gente tem em saúde, por exemplo, eu trabalho atualmente com uma doença, infecção extremamente negligenciada, e que na Bahia houve um avanço muito grande. Então, tem uma tese de uma pessoa da Fundação Oswaldo Cruz, que analisa o porquê que a Bahia conseguiu avançar e os outros locais não conseguiram. Então, ela avalia com cinco, com um modelo específico, e vê que não é tão simples, é uma coisa complexa que precisa, que depende de vários atores, e que talvez valesse a pena a própria academia pensar em fazer um seminário sobre como transformar todo esse conhecimento em políticas públicas. Isso eu acho que é extremamente importante. A outra coisa, aí são perguntas que eu gostaria de fazer, eu notei que não se falou muito em violência. Então, a gente sabe que a violência é um fator realmente importante na sustentabilidade de... E eu, curiosamente, gostaria de saber, provavelmente existe, e eu acho que foi mostrado e foi mostrado de uma maneira geral as características das favelas, existem especificidades, e provavelmente existem, especificidades em favelas ou comunidades em diferentes locais do Brasil. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Desculpa, o seu nome, perdão, Bernardo Galvão. Primeiro a gente teve a Helena, depois teve a Elisa Reis. Pedia que todo mundo se apresentasse para o registro que vai ser feito para ficar registrado. Bom dia. Eu sou Carlos Matos, sociólogo, estudo cidades amazônicas nas últimas duas décadas e faço uma pesquisa atualmente de pós-doutorado no Museu Nacional. Eu queria reforçar aqui a ideia de que, quando o Ronaldo começou, de que a debatecidade significa a superposição de questões diante da complexidade do debate. E a segunda questão, acho que já está no Florestan Fernandes, de 76, acho que é a mudança social no Brasil. O Davi diz ele, mas não de uma maneira bem precisa. O Brasil é deverasmente grande, complexo, diverso, desigual, mesmo em escala regional, para ser tratado por uma categoria genérica. Então, acho que nós temos Brasis. E nós precisamos olhar esse Brasil do ponto de vista de suas especificidades. eu acho que quando a Ana Cláudia apresenta o nosso debate amazônico e que a gente não vê nas políticas nacionais esse regional urbano representado, significa que tem alguém olhando e formulando as políticas. Esse alguém não está olhando tudo. E não tem erro. Tem a perspectiva material, histórica, de classe, cultural, no qual forma o especialista e forma os formuladores da política urbana. Então, acho que para algumas realidades rio não seja importante, floresta, distanciamento dos lugares, o papel da madeira, a presença dos indígenas, quilombola em cidades. E para nós é muito importante. Então, eu queria que a Ana Cláudia pudesse explorar um pouquinho mais essa questão do debate desses fluxos que envolvem aldeia, cidade, floresta, rio, mas também desses distanciamentos dos lugares. Porque levar uma casa de pedra, de tijolo para dentro da floresta, acho que é desconhecer ou então não pensar o que é que a vida do lugar e como a vida do lugar se realiza. E a outra questão que eu queria colocar aqui é que a mudança climática é uma questão de longa duração que deve entrar na nossa agenda. Então, vocês colocaram a Ana Cláudia, você, Rosângela? Pois é. Como é que nós podemos ampliar esse debate do ponto de vista da mudança climática que são agendas dentro do estudo da cidade? Também vou concordar com a questão da interdisciplinaridade. E, para fechar, eu acho que a questão da interseccionalidade é uma questão que nós devemos levar muito a sério. Tem a questão de classe que marca a produção intelectual brasileira, mas tem que pensar a questão religiosa, tem que pensar a questão da orientação sexual, a questão dos homens e mulheres, mas não tem que pensar indígenas, quilombolas, imigrantes estrangeiros, nós temos que pensar a geração, o Brasil mata os seus jovens, especialmente negros, então, são questões que estão colocadas para nós, e como desafio analítico, mas também político, para pensar. E, por fim, é só comunicar. Nós temos, estamos criando uma grande rede de pesquisadores amazônicos para enfrentar o próximo debate dos próximos anos, nós já somos 66 pesquisadores de todas as universidades públicas da Amazônia, as federais, de vários institutos de pesquisa, e já somos perto de 10 áreas de pesquisa e 35 núcleos de pesquisa de todos os estados da Amazônia, é legal. Então, a oportunidade aqui é legal, porque eu acho que nós estamos falando de um Brasil complexo e é muito bom poder compartilhar, aprender e trocar essas informações. Obrigado, Márcio. Agora a gente tem, acho que é o Roberto, e a gente ainda tem quantas perguntas? Bom dia. Tá. Então, vamos seguir com elas. Acho que a gente ainda tem 22 minutos. Então, pedia que as pessoas fossem um pouco concisas para a gente conseguir chegar, dar pelo menos 3 minutos para cada apresentador. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Dirce Marchione, eu sou da USP, pesquiso área de consumo alimentar e segurança alimentar. E minha pergunta vai para a Rosana, mas para todos da mesa. Parabéns pelas excelentes palestras. A minha questão é que nós temos assistido, especialmente nos últimos anos, mas já havia havido uma tendência, desde 1918, ao aumento da fome, ao aumento da insegurança alimentar no nosso país. e eu fico pensando como produzir alimentos, como domesticamente, dentro dessas casas insalubres. Nós sabemos que a fome e a insegurança alimentar incide principalmente em populações vulneráveis, como é o caso de quem habita as favelas. e, nesse sentido, as habilidades culinárias, a produção de alimentos é extremamente importante para a saúde. Mas como produzir alimentos em casas insalubres, em casas onde não há água, não há esgoto, e como isso está sendo visto nessa agenda de pesquisa das cidades. Pensando nessa fragmentação que a professora colocou, é importante que nós ainda temos um olhar mais abrangente. A alimentação é a base da saúde e essa situação de fome que se arrasta desde décadas é absolutamente vergonhosa. Então, como isso está sendo pensado. Obrigada. Bom dia. Aqui. Eu sou aluna da UERJ, da Faculdade de Educação, e a minha pergunta é para a doutora Ana Cláudia, fazendo uma conversa com a outra professora, que citou a importância da interdisciplinaridade. E a doutora Ana Cláudia falou que era muito importante também visitar as ocupações originárias para aprender com eles como a ocupação deles não é tão agressiva ao meio ambiente e à saúde da população. E ter como referência. Então, a minha pergunta é se há uma referência de, por exemplo, no Pará, eu sou filha de paraense, e neta de paraense também, de uma prefeitura, por exemplo, que buscou politicamente a participação democrática e a academia, a universidade, a ciência, porque é disso que nós estamos falando, da busca da ciência e também da busca da ciência à sociedade, a ciência buscando ir à sociedade e a sociedade buscando ciência. Se há um tipo de prefeitura, de política, de prefeito ou de conselho e dessa prefeitura que valoriza esse conselho para que, uma ou mais, para que a gente tenha também como referência para desenvolver em outras cidades. Bom, meu nome é Boa Som, daqui do Rio, carioca de nascença e de conviver com os problemas todos que foram relatados aqui. Mas, e quando eu parabenizar vocês pelas falas, no entanto, acho que houve um foco bastante grande no diagnóstico dos problemas. Então, e é isso que está, acho que para mim, bem claro, que os problemas são extensos, afetam os 5.500 municípios do Brasil. Eu tive o prazer de trabalhar com o Eduardo, talvez uns 5 anos atrás, coordenando um trabalho sobre cidades inteligentes para um livro da ABC. E eu acho que o diagnóstico já se apresentava parecido àquela época, já tinha piorado em termos de ficar mais difícil. E eu estou sentindo falta um pouco da proposta de soluções. Eu sou engenheiro, o engenheiro procura soluções para problemas. É parte do nosso treinamento. É bom que o Eduardo também é engenheiro de formação, então, às vezes, é isso também. Então, eu estou sentindo falta de um pouco de proposta de soluções. E, em particular, eu queria ouvir de vocês, o papel da tecnologia das soluções. Porque hoje a gente tem tecnologia para dar e vender aí, tem mais de indo aí para a inteligência artificial, e eu não vejo isso muito claro. Ontem alguém falou que governar é estabelecer prioridades. E mais do que isso é botar dinheiro onde estão as prioridades. e de longo prazo. Então, vocês precisam para ter propostas, propostas de hierarquizar os problemas e até, talvez, para ter parcerias com pessoas da área tecnológica para poder implementar. Às vezes, não são tão caros assim. Hoje, sensor é uma coisa bem barata. Então, isso pode ser, por exemplo, para os ônibus, saírem os sensores, onde eles estão, para as pessoas saberem quanto tempo vai demorar. Coisa simples para melhorar a mobilidade urbana. Então, de novo, eu queria ver alguém de vocês aí ou como pode a tecnologia ser usada para resolver esses problemas. Tem mais alguma? Tem. Tem. Ai, ai. Bom dia. Pode? É bem rapidinho. Meu nome é Renata, obrigada pelas apresentações. Minha pergunta é para o Ronaldo em relação a que exemplo de cidade latino-americana ou caribenha em termos de transporte a gente poderia olhar para conseguir dialogar com esse exemplo que está aqui do nosso lado, na nossa região. Obrigada. Obrigada, Renata. Então, agora vamos para as respostas. Podemos ir pela mesma ordem? Pode ser. E a gente tem cinco minutos para cada um. ainda tem uma pergunta lá atrás, será? Você consegue fazer rapidinho? É, isso. Espera um pouquinho, por favor. Microfone. Já teve tantas, mas uma só enriquece. Bom dia, bom dia. Muito obrigada a vocês pela honra de recebê-los aqui. meu nome é Estela e, inicialmente, eu gostaria de, fazendo minhas, as palavras da Helena, de tantas pessoas que já falaram, de nós trazermos para a prática todos os pensamentos da academia, porque a academia, ela existe não para pensar, mas para agir. Vocês são os detentores da inteligência, da inteligência prática. e vocês merecem arregaçar as mangas, colocar a todos nós no ato da ação para nós resolvermos os problemas que nós somos capazes de resolver. as políticas públicas existem a partir de nós, especialmente a partir de vocês, desculpem-me, mas vocês são o nosso espelho. Nós pagamos todas as universidades públicas do Brasil esperando o retorno desse investimento e as políticas públicas passam por isso. e nós contamos imensamente com a ação de vocês. Ronaldo, sistema público de transporte não existe, não existe, porque não tem interesse, mas nós podemos iniciar implementando algumas leis. É impressionante, é fundamental para o funcionamento de uma cidade, o sistema público de transporte. Não existe, não existe como nós termos uma cidade sem esse primeiro passo. Obrigado. três minutos. Pode ser? Eu te dou... Vocês cortam a palavra. Eles cortam a palavra, quando deram os três minutos. Bem, eu queria agradecer as perguntas, a oportunidade de estar aqui, melhor, porque a gente economizou um pouco nisso também. A questão da prática, eu não sei se ficou claro, mas a gente já está colocando desde o primeiro momento que o diálogo é a primeira ação. Então, a primeira questão é essa, é conseguir dialogar com o outro. A gente só pode saber sobre a organização das vilas, indo para as vilas, conversando com as pessoas. Então, isso parece que é um óbvio, esquecido. E a gente vê que para influenciar os conselhos seria muito interessante a gente estabelecer a ação transversal entre os ministérios. Isso aí é uma coisa pouco comum, mas ação transversal, multiescalar, programática. Já pensou se o Ministério da Cidade pudesse ter continuado uma ação por 20 anos, na primeira década do século? Então, programada para muitas, para a média e longo prazo e dialogada com a população. Então, eu penso que a partir daí nós possamos desenvolver sócio-tecnologias, precisamos de tecnologias e cidades inteligentes, mas será mais inteligente aquela que puder enfrentar desigualdades. E, às vezes, a gente precisa modular isso para agir no sentido de evitar o que está acontecendo, pelo menos na Amazônia, que o crime está tomando conta não só da periferia das cidades, mas também de todas essas espaços periurbanos que eu comentei. Se nós não fizermos nada agora, é a mesma situação. É uma questão de... É uma trajetória temporal. Então, nós somos... Aqui é o que vai ser ali amanhã. Então, isso está lá e a gente está defendendo que muitas das nossas experiências possam ser revistas, porque, por exemplo, o Estatuto da Cidade precisa ser atualizado com relação a questões ambientais. e a gente sabe que o vazio hoje também tem função social, porque é lá no vazio onde estão os espaços de produção de alimento. Então, aqueles intertícios que eu falava, porque não tem condição de a gente explorar, desenvolver muito, eles têm uma função não só ambiental e ecossistêmica, mas eles estão estritamente ligados à questão da produção. E, quando eu falava produção, é muito produção de alimento. Então, a cidade que se abastece com circuitos curtos, ela não emite CO2, ela está ali melhorando a condição do fluxo gênico, enfim, tem muitas vantagens. Então, a gente ter a possibilidade de trabalhar ouvindo a população e aumentar a representatividade dos grupos sociais que constituem a população brasileira, nas universidades, nos níveis de decisão ligados à política pública, é uma coisa que nós precisamos manter e avançar. O Carlinhos pediu para eu falar um pouquinho sobre a questão dos modos de vida. Enfim, eu não sei se viram uma imagem onde eu mostrava como Minha Casa e Minha Vida foi feita dentro de uma área quilombola. O que significa aquilo? Aquilo ali significou mudar radicalmente o modo de vida deles, porque, primeiro, eu precisava concentrar para poder usufruir da água e mudou tudo. Então, quando a gente conversa com a companhia de habitação, ele diz assim, professora, a gente fez aquilo porque a gente não sabia como fazer de outra forma. Então, há um problema de pacotes tecnológicos, de repertório muito grande e a gente precisa ir para campo, registrar esses repertórios, trabalhar com as áreas da tecnologia e gerar a inovação, trabalhando com aquilo que funciona no lugar, mas é enraizado, que traz as últimas possibilidades tecnológicas, mas é enraizado. Enfim, eu gostaria de destacar uma experiência que nós tivemos, talvez agora há 15 anos, não sei mais. O município de Belterra fez um plano diretor que seguia estritamente o que o Ministério das Cidades recomendava naquela altura, que era raro, mas também contava com o prefeito que tinha o propósito de trazer todo mundo para o debate. Então, Belterra teve um plano diretor premiado, trabalhou com todas as instâncias colegiadas possíveis e ganhou um prêmio, acho que do Congresso, e pode ser uma referência, mas isso é raro, são efemérides que acontecem. Então, durante um certo tempo, uma determinada equipe, um determinado gestor consegue articular, mas a gente está precisando construir muito disso, porque os próprios movimentos sociais são cooptados por pautas que são externas àquela realidade deles. Nem eles conseguem compreender muito bem, porque depois de 50 anos se falando que a pessoa precisa viver de uma outra forma, como supostamente deve ser o progresso, ela perde o contato com a própria realidade dela e deixa de colocar com clareza aquilo que ela gostaria. Então, tem um trabalho enorme para fazer. e ele começa pela escuta e pelo registro e pela preparação da instrumentalização, digamos assim, da academia para realmente colocar na sociedade soluções. muito gratidão. Muito obrigado. Está ligado? Está ligado? Bom, não daria conta de tratar de todos os temas levantados e, em função do tema, vou rapidamente tentar me posicionar aqui em relação a alguns. Em relação à Helena, acho que sim, podemos contribuir. Acho que o PAC e o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, têm problemas, mas é possível aprimorá-los, porque eles geraram uma melhoria importante das condições de vida. Inclusive, foi nesse sentido que fiz parte da minha apresentação e temos feito outros estudos, outros colegas de academia também. Não que se aplique a qualquer lugar, como diz a Cláudia, não é o caso de Minha Casa Minha Vida lá na floresta, mas acho que, sim, podemos contribuir para que esses programas sejam aprimorados e outros sejam criados. Agora, acho que aí só lembro que não é só um diálogo setorial. Também dependemos da política econômica, porque, senão, não vai... Depende da estratégia da política econômica, você não tem recurso para investir em política social, urbana. Então, que lógicas são essas? E aí é um Estado em disputa. Então, só para lembrar que é importante também trazer a sociedade como um todo. A gente fala em educação urbana, ambiental, não sei que termo utilizar, mas, assim, sem o apoio de setores da sociedade, não é possível definir uma política econômica, urbana, favorável ao enfrentamento das desigualdades. Então, esse tema não pode ser tema só de especialista. Muitos não conhecem a cidade como ela é, entendeu? Ou entendem por que as nossas cidades estão do jeito que estão. E isso não pode... É um conhecimento que, se a gente quiser ganhar força, a gente precisa levar esse debate para a sociedade. Entendeu? Eu acho que a interdisciplinaridade é muito importante. A realidade pede, entendeu? O problema, a natureza do problema pede. É ainda um desafio a ser alcançada, e eu não saberia aqui apontar, mas acho que a política das agências de fomento pode contribuir. E a gente tem casos de instituições, por exemplo, que já nasceram com essa vertente muito forte, mas é necessária uma construção, tanto no nível nacional das agências, como no nível das instituições de pesquisa. Agora, eu sinto que os nossos alunos, e também na formação, eu acho muito importante a formação da UFABC nesse sentido, porque a gente tem conseguido formar alunos, é uma outra geração, mas jovens, e conseguem mais facilmente, por conta de um determinado ambiente que é da federal. Então, assim, eu vejo com bastante otimismo também pensar essa indisciplinaridade também na formação, a importância de trabalhar lá na formação. Eu acho que, sim, a gente precisa colocar a mudança climática na agenda, mas a gente precisa discutir, assim, colocar na agenda como? O que deve ser feito? É essa questão que me parece que a gente precisa aprofundar. O que, de fato, é preciso ser pensado? Eu acho importante o que a colega traz sobre essa questão do aumento da fome, como produzir alimentos. Eu acho que nós vamos ter que ser criativos. Em regiões metropolitanas, com alto densamento, a habitação está ligada dos dois lados e no fundo, só tem janela na frente, se não for uma área de alta declividade, porque aí você abre, em alguns casos, no último andar, a janela lá. Então, assim, talvez a cobertura lá no quintal, mas, assim, essa densidade é supercomplicada, a gente não tem tempo para falar dela aqui agora. Mas, talvez, pensar, trazer novos componentes para esses programas de intervenção, que foram aprimorados, e trazer esse tema no projeto, para pensar, de repente, espaços, espaços que podem ser reservados coletivos para esse tipo de atividade. Mas, na verdade, estou aqui falando sem me debruçar sobre esse assunto. Eu acho que eu vou passar agora, e eu queria terminar aqui, o tempo está acabando, agradecendo a oportunidade de estar participando aqui dessa mesa e de estar dialogando com vocês. Muito obrigada. Obrigado. Alô? Você mencionou a coisa dos veículos que estão todos equipados, que você pode saber a hora que vai chegar. Não pode, porque eles não trabalham para você saber a hora de chegar. Eu vou te contar uma história engraçada, que não é tão engraçada, que eu acho... O que acontece? Esses ônibus são todos monitorados. Então, você sabe onde o ônibus está, onde ele vai parar. Aí eu vi um rapaz, trabalhando para a empresa, ele estava parado num ponto, o ônibus parou, e aí ele pergunta, que horas? Aí o rapaz me pergunta, foi 1 e 5. Aí ele anota lá. Aí eu, escuta, para que você está fazendo isso? Não, meu chefe manda. Manda por quê? Não, porque ele não confia, esse negócio de, está tudo, sabe, ele não confia, então, a gente tem que bater isso aqui com a hora que o carro chega. Então, na verdade, essa, o que eu chamo, né, de uma rede toda conectada, ela não vai para frente exatamente por causa disso. Isso não existe. Isso é, se o Estado, né, no caso, o município, não for o gerente do sistema, se continuarem os operadores sendo os gerentes, vai continuar assim, porque eles fazem o que querem. Então, a nossa tecnologia está sendo desperdiçada e o nosso serviço está piorando cada dia, cada dia. Desculpe, mas é que você fez, só mais uma, você tinha feito uma pergunta e eu não estava prestando essa, desculpe. A cidade latino-americana, um bom exemplo. Ah, um bom exemplo. Olha, eu sei que Bogotá, que eu tive lá, Bogotá fez BRT na cidade toda e mudou. Com o BRT, eles trabalharam, isso tem algum tempo, eu não sei como está o sistema hoje, eles não só implementaram o BRT, que deu, enfim, facilidade, mobilidade para todo mundo, mas junto com o BRT, eles trabalharam algumas sessões, algumas áreas de casas, assim, mais pobres, que você tinha um monte de carros chegando, eles mexeram de uma forma que você consegue chegar nesses locais de bicicleta, numa via que você pode andar tranquilamente, levar as pessoas. Então, Bogotá, naquela época, já tem aí uns 10 anos, que eu estive lá, eu acompanhei, eu achei que foi um, assim, foi uma mudança, e isso foi certificado por todo mundo que estivesse por lá. Então, só para terminar, eu diria, assim, muito rapidamente, tentando escolher algumas, e indo ao contrário, assim, do mais, faltou violência urbana, você tem toda razão, eu acho, a culpa é minha, porque fui eu que fiz os convites para a mesa, mas eu acho que a questão da violência urbana é uma questão mais complexa do que simplesmente a questão da cidade, é uma daquelas coisas que acontecem na cidade, mas ela, na verdade, ultrapassa em muito, então, já fica aqui, talvez, como sugestão para a próxima reunião magna, uma mesa sobre violência urbana que possa analisar a violência sobre o ponto de vista das várias dimensões. Elisa, a sua pergunta é impossível de responder, certo? como produzir projetos integrados de ciências sociais de maior escala, mais ancorados, mais comparativos e tal. Acho que a exposição das ciências sociais que está acontecendo, as outras, as nossas ciências sociais são muito provincianas, e acho que elas estão ficando menos provincianas, tanto no sentido da internacionalização, quanto no sentido das outras, dos outros conhecimentos, das outras áreas de conhecimento. E acho que essa troca pode produzir efeitos positivos no médio prazo. Sobre o que fazer, eu não tenho netos, mas sou vascaíno, que, então, tem uma dimensão assim em que a esperança é uma profissão de fé que sempre se renova. E eu também acredito nas transformações incrementais em política pública. Acho que as políticas públicas aprendem, quer dizer, não são elas que aprendem, mas as pessoas que as fazem aprendem, o debate público aprende, e as políticas vão sendo... E aí eu retomo o que a Ana falou. Imagina se o Ministério das Cidades continuasse produzindo políticas na mesma direção, com um financiamento forte durante 20 anos, ao contrário de ter tido a inflexão que ele teve a partir de 2015. A gente tinha acumulado, conseguido acumular e corrigir muitas coisas que estavam mal posicionadas. Então, o que fazer? Acho que o próximo passo já começou, que é a reorganização da presença federal nas políticas urbanas. É uma coisa absolutamente fundamental. Você tem uma quantidade muito grande de cidades com variedade muito grande, heterogeneidade muito grande de situações. Por isso, você tem que ter políticas de indução federal e políticas de financiamento federal. Nas situações... Em todos os países que você tem a escala do Brasil e a diversidade do Brasil, você tem que ter entidades nacionais fazendo política. e isso tem que ser feito com a retomada do investimento. Não sei se isso já está acontecendo, acho que não, mas, enfim, tem várias dimensões e desafios para fazer isso acontecer, mas o caminho acho que está claro. Retomada do investimento, retomada da indução federal a políticas locais, que sejam mais políticas, que tenham mais políticas, que sejam políticas redistributivas, urbanas, que sejam participativas e que ajudem a desenvolver capacidades técnicas locais. que é uma dimensão muito... A precariedade da maior parte dos executivos municipais é um dos problemas que a gente enfrenta. Mas, ao mesmo tempo, entendendo as políticas como territoriais, eu acho que a recomposição do Ministério da Cidade já vai nessa direção com a Constituição da Secretaria Nacional de Territórios Periféricos, que sejam integradas, espera-se que agora as políticas sejam integradas em torno desses territórios, mas que consigam dar conta da diversidade regional e das várias diversidades e heterogeneidades que a gente ficou falando aqui. Talvez tenha sido a coisa que a gente mais disse em todas as apresentações. É tudo no plural, favelas no plural, cidades no plural, vilas no plural, tem todos esses plurais. Isso é um grande desafio. Eu acho que esse desafio não está ainda meramente equacionado, porque a lógica do Estado é inversa a essa. A lógica do Estado é a lógica da produção de uma máquina serializada de produzir coisas em grande quantidade, em massa, quando, na verdade, políticas públicas são um artesanato. Então, como fazer para expandir muito a prestação de políticas, mas, ao mesmo tempo, considerar que você tem que customizar as coisas para as demandas locais e para as características locais. E, como disse o colega, a casa de madeira não significa que é precário, depende das condições locais e do que está acontecendo naquele lugar. E esse é um grande desafio, além da intersetorialidade. É isso. Mas, muito obrigado, acho que foi uma ótima mesa e agradeço a todos. Aplausos Gente, para quem tiver interesse nesse debate sobre planejamento urbano, regional, a gente vai ter daqui a duas semanas o Enampur, que vai acontecer em Belém e já tem mais de mil pessoas inscritas, enfim, onde todos esses temas estarão, de alguma forma, todas essas pessoas estarão participando, só para dar ciência. Obrigada. Obrigada.